Nem todo jogo agrada todo mundo, mas tem aqueles que isso acaba ficando muito mais evidente que o comum, né? Então, muitos jogos aí acabam dividindo seus jogadores, uns amam, outros odeiam, poucos ficam no meio termo, sabe? E aí você cria mais ou menos uma batalha entre os fãs do próprio jogo, às vezes, acontece, pior que acontece. Então hoje nós iremos comentar sobre esses jogos em questão, jogos aí que ou você gosta muito ou você não gosta deles, né? Em muitos casos isso acaba acontecendo, então vamos falar deles aqui, mas antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o seu like. Se quiser concorrer a um PS5 ou um Xbox Series X, acessa o primeiro link aí na descrição, leio as regras pra você participar. Puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Vamos começar com ele, um dos jogos aí do Mario menos gostados da era 3D, eu poderia dizer, que é o Mario Sunshine. O Mario Sunshine, embora eu goste dele, existe muita gente que critica o jogo e acha ele um dos jogos mais fraquinhos do Super Mario. Isso pelo fato de que o jogo, ele, eu vejo assim, pelo menos que ele teve um desenvolvimento um pouco mais ruchado que a maioria dos jogos, né? E na verdade ele teve uma agenda de desenvolvimento um pouco menor. Isso contribuiu pra criar algumas coisas bem mais negativas nele, até em relação ao Mario 64, que é bem antigo. Então você tinha, por exemplo, a galera que reclama um pouco do Flood, dos controles do Flood em geral, que muita gente demora pra se acostumar, né? Demora a se acostumar com a mecânica geral do jogo e muitas vezes, né? Acaba não gostando do Flood, da forma de você usar o Flood, derrotar alguns inimigos do Flood. E a galera realmente não curte muito essa mecânica do Mario Sunshine, embora eu acho ela muito legal, tá? E também existem algumas coisas em questões técnicas mesmo do jogo, que acaba sendo mais fraca e a galera mais assídua acaba notando e não gostando tanto desse jogo. Como repetição de alguns inimigos, né? Você vê que é um negócio um pouco mais apressado. E um jogo um pouco mais linear, com menos liberdades que você tinha no Mario 64, por exemplo. Então o conjunto da obra fez muita gente não gostar tanto de Mario Sunshine, igual gostava do Mario 64, por exemplo. Ele acabou ficando um dos jogos meio underground ali do Mario, entre aspas, né? E dividiu um pouco os fãs. Não é um negócio extremamente divisivo, mas sim, ele divide. Tem muita gente que gosta bastante, tem gente que acha um jogo bem mediano, né? Pra ok, sabe? Então a galera aí tem meio que essa rixinha entre os Mario Sunshine da vida, né? Então em geral eu acho que é um jogo interessante, mas ele realmente tem alguns problemas, né? Isso daí fica bem evidente no jogo. Então em sequência, nós temos um jogo que eu tô do lado da galera que gosta muito dele, que é o Batman Arkham Oranges. Parte da galera que não gostou desse jogo já foi ali meio que aquela torção de nariz pelo fato de que o jogo não era feito pela Rocksteady, né? Um dos únicos jogos do Batman Arkham que não era feito pela Rocksteady. E a galera já ficou meio ali, né? Chechelenta com o caso disso. Mas juntando aí com algumas coisinhas do jogo, principalmente pelo fator inovação. O jogo ele basicamente se comporta como uma DLC Standalone de um jogo grande. Muita gente pensa dessa forma pelo fato que justamente o jogo ele não tem aí muitas inovações em relação aos Batmans. Poderiam ter algumas melhorias, né? Teve, por exemplo, as coisas com os carros no Arkham Knights que foi uma evolução natural. Mas aqui não tinha tanta evolução. Só que pra mim o Arkham Oranges ele é um jogo excelente e fenomenal pela história. Ele conta mais a origem e a apresentação do Batman e ele tomando conhecimento ainda do Joker que eu acho fenomenal. Mais ou menos a história do jogo pra mim se torna ele um dos melhores Arkans pra mim. Enquanto pra muita gente é um jogo ok, um jogo fraco e um dos mais fracos ali do Arkham, sabe? Da série Arkham. Mas nossa, eu amo o Arkham Orange, isso pra mim é um dos melhores mesmo. Talvez ele perca pro Arkham City, mas é um excelente Batman, sabe? E eu sei que muita gente não vai pensar igual eu, muita gente vai falar que ele não é tão bom. E eu tenho certeza disso. E é por isso que ele tá aqui, obviamente, que ele divide bastante algumas opiniões. Mas no nível história, pra mim esse jogo é excelente. Pra mim a história segura a falta de inovação inteira do jogo porque ela é muito boa. E nós temos aqui, talvez, um dos jogos recentes mais dividido o público, The Last of Us Part 2. Esse aqui é até um pouco polêmico falar, né? Eu acho, sei lá, virou meio que tabu. Ou você falar que você ama vai aparecer um enxurrado de pessoas te criticando. E se você falar que odeia, vão aparecer os grandes amantes desse jogo aí, né? Pra também ficar bolado com você. E o que divide, basicamente, o público é, obviamente, a história do jogo, tá? Pra mim foi uma história legal que me deu pontos de vistas diferentes pra me dar opiniões diferentes. Me fazer mudar algumas opiniões no meio do jogo. Isso foi interessante. Tem, inclusive, um vídeo que eu comento um pouco sobre o que eu achei do jogo. Mas também teve coisas que os fãs aí, né? Alguns fãs se dividiram e não gostaram do jogo, né? Então teve o fato do Joel lá falecer e que a galera achava que tinha que ser um negócio heróico e maravilhoso. Tem gente que não aceita isso até hoje, o jogo por causa disso, né? Como se todo mundo que fosse bom no mundo falecesse de forma heróica, né? Teve reis e grandes combatentes aí na história que a gente conhece que faleceram envenenados dormindo, tá ligado? Nem todo mundo falece de forma heróica. Isso daí já foi um dos motivos. Fora todo o resto do enredo, né? De algumas personagens, a Hebe que o pessoal não gostou e tem gente que dividiu. Aí teve a galera que ficou Team Hebe, Team L e etc. O jogo teve uma divisão massiva entre os jogadores simplesmente pelo único fator da história. A gameplay, eu acho que eu não vi ninguém reclamar da gameplay do jogo e sim apenas dela, da história. Que eu tô do lado que eu gostei. Eu curti a história, eu não achei nada muito assim forçado de barra nem nada. Em maiores momentos é uma história de boa, de acompanhar. Você acompanha legal, você fica vidrado. Mas teve gente que não gostou. E fazer o quê? O mundo é assim mesmo. Mas isso aqui dividiu mais que o comum. Dividiu mais que o comum a galera. E foi muito louco na época aí. Deu altos níveis de discussão. E altos níveis até de que tinha algumas mini tretichas aí na sessão da tarde. Que é tenso, né? Outro jogo completamente aí, né? Ame ou odeie. É o Diablo 3. Então você tem mais ou menos essa divisão. Jogadores de Diablo 2 odeiam. Jogadores novos que vieram pro jogo. Jogadores que jogaram pouco Diablo 2. Eu não lembro muito dele. Acabam gostando do 3, tá? Então a gente tem mais ou menos essa divisão. A maioria, a grande maioria dos jogadores de Diablo 2. Detestam Diablo 3. Ou simplesmente acham ele fraco. E os jogadores novos acham o jogo maravilhoso e lindo. Então tem essa divisão. Isso porque o Diablo 3 se afastou um pouco de algumas ideias interessantes do Diablo 2. Uma delas foi que até a Blizzard zoou isso com um level. Que foi o estilo artístico do jogo. Muito mais colorido. Muito mais... É porque a galera fala que o jogo puxou muito pro World of Warcraft. Do que pro tema obscuro do Diablo. E se você for observar. Faz certo sentido. Realmente a Blizzard deu uma puxadinha pro Warcraft aqui. E outras coisas que eles mudaram. Como você ter mais liberdade. De construir algumas builds. De alguns fatores replay. Usando runas nas armaduras. Né? As habilidades dos personagens. Isso tudo mudou no Diablo 3. Deixando o que eles queriam fazer. Tornar o jogo mais simpático. Pra novos jogadores. Então eles removeram a questão de atributos. Removeram as runas. Colocando elas junto com habilidades. Removeram muitas coisas que os players antigos gostavam. Pra puxar e agradar novos players. Outra coisa que muito acontecia. Que era crítico no Diablo 3. Era que você tinha um drop muito alto de itens lendários. Principalmente nos consoles. No PC não tanto. Porque você tinha a casa de leilão. Então eles queriam fazer você vender os itens. Mas eu não sei se hoje isso mudou. Depois da queda da casa de leilão. Porque nos consoles era um negócio absurdo. O cara é muito lendário. Então você meio que já conseguia fazer tudo o que você queria. Você não tinha muito aquele fator. Ali de ficar tentando dropar um lendário e tal. Então essas mudanças. De troca. Um pouco de troca. De estilo artístico do jogo. De mudanças um pouco. Tanto na dificuldade. Pra tornar um pouco mais amigável por jogadores. Pra atrair novos players. Esse daí não agradou parte dos fãs. Muita parte dos fãs. Do Diablo 2. Então a galera retiou o Diablo 3. Muita gente criticou isso. Enquanto isso teve outras pessoas que gostaram muito. Porque eram novos jogadores. Não tinham jogado tanto os antecessores. E ficaram bem felizes com o resultado. Porque em geral não é um jogo ruim. Ele só tem um pouco de essência. Que dá uma desviada realmente dos seus jogos antigos. E mais queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Beijo no popô. É nóis. E fui.